Música 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 É só assim que cegará, que nada em si faltará Ouça só a mão que diz, contigo é essa É só assim que cegará, que nada em si faltará É só assim que cegará, que nada em si faltará É só assim que cegará, que nada em si faltará É só assim que cegará, que nada em si faltará Crê, que nada em si faltará Fantásticamente, fantásticamente Crê